Beleza, bom dia então pessoal, meu nome é Rinaldi, eu sou do time de dev aqui da PITSI, trabalho com o Ruby desde 2008, 2009, e desse tempo para cá participei várias vezes do Guru, acho que nos últimos anos que eu não venho frequentando, não estou aqui em São Paulo mais, mas o assunto que eu queria trazer aqui para vocês é um pouco de um gancho da palestra do Ed, e esse assunto orientação a objetos e design é uma coisa que eu sempre vejo em várias palestras, e ele não sai de moda, entra ano e sai ano, o pessoal está falando, dizem, mas a questão é que se ele não sai de moda, tem um motivo, né cara, então assim, primeiro que não é uma coisa fácil, assim, então a ideia que eu coloquei assim, de o que normalmente não se fala, é justamente alguns detalhes da essência, da definição, que às vezes passa desapercebido, e a gente vai no automático por lendo motivos. E a motivação para falar de tudo isso é meio que sempre a mesma, pegando novamente de um gancho ali do que o Ed falou muito bem, acho que essa questão de a gente ser responsável por gerar valor no final das contas, seja para o cliente, seja para a gente mesmo, está sempre atrelado com o design, né, e o design está sempre no nosso dia a dia ali, e a palavra arte não está ali por acaso, né, porque quando você vai escrever um código, não é aquela coisa exata que você fala, esse código é melhor por esse, você tem que avaliar um contexto, você tem que avaliar várias situações, né, e não é uma coisa muito objetiva, você tem alguns critérios que você pode escolher e avaliar, você pode ter alguns números, mas no final das contas é algo que tem a sua parte subjetiva, né. Então a grande motivação de a gente ficar falando de boas práticas e orientação a objetos, que vai ser o foco aqui, no final das contas é como que eu posso organizar meu código da melhor forma, porque vai me permitir a responder uma mudança, essa que é a questão, porque a perfeição você não vai encontrar nunca, né. Bom, então o principal aqui é, quando a gente fala então em orientação a objetos, eu acho que na maioria da cabeça das pessoas, principalmente quando ela está iniciando, normalmente é coisas como herança, classes, burocracia de linguagens como tipo Java, C-Shype, etc., que você tem tudo aquilo, e se você for pegar então na raiz da questão, não necessariamente é isso, né. Você não precisa ter herança para fazer orientação a objetos, você não precisa ter herança na sua linguagem, você não precisa nem ter classes para poder fazer orientação a objetos. Mas por que a gente pensa isso? Porque é o que é mais fácil visualizar, né. Então você está lá modelando o teu sistema, você tem o clássico modelo user, você tem o teu clássico modelo objeto pagamento, que são coisas do dia a dia que é mais palpável, e aí por isso que fica mais fácil você pensar em objetos, você pensa nisso, ou você pensa em estruturas como essas. Mas se você for então pegar na definição raiz lá quando o Alan Kay começou a falar sobre o tema, ele até falou que ele se arrependeu sobre essa questão, porque a essência de quando você fala então em orientação a objetos é mensagem, mensagem. E normalmente quando a gente está modelando, a gente não pensa na mensagem, a gente pensa direto já lá nos objetos prontos, onde o código deve ir, onde ele não deve ir. Então, basicamente, quando ele... Teve uma época, uma história que rolou uma troca de mensagem de e-mail de um cara que perguntou para ele o que ele quis dizer então com orientação a objetos, mandou um e-mail para ele, e ele mandou essa frase, assim, ficou famosa, né, que para ele significava, então, mensagem, a parte ali de proteção e retação, que é encapsulamento, e a questão do late binding. Então, essas três peças é o que deveria ficar na nossa cabeça quando a gente pensa em orientação a objetos. e isso influencia na hora que você estiver modelando. Então, a minha ideia aqui é falar, então, de forma rápida sobre cada um desses itens. Bom, então, mensagem. Basicamente, é o nome de uma responsabilidade de um objeto, né. Então, no Ruby é mais fácil a gente às vezes ver, porque você tem às vezes, por exemplo, lá o public send ou send, então, você tem um objeto e você tem até um método lá, send, o public send, você vai passar uma mensagem para aquele objeto. Então, é mais fácil você visualizar isso. Se você vem de outras linguagens, você normalmente vai, não vai estar muito familiar com isso e você vai usar o termo invocar o método ou chamar o método. Existe, então, uma grande diferença entre essas duas questões. E aí, essa que é a chave. Quando você fala, então, em método, isso é uma referência direta para um trecho específico de código. No Ruby fica bem fácil visualizar isso. Quando você tem essa chamada aqui, né, que você tem uma variável distância user e você pega ali o método que chama name, né. Ele vai retornar um objeto do tipo método e aí, quando você faz um método.call, você está, então, de fato, chamando aquele método. E até tem esse método que é o search location, ele vai mostrar, inclusive, onde esse método está definido. Então, por isso que é uma referência direta lá para o código. Isso é chamar o método e o call ali não é à toa, né. Então, quando o Mets implementou a linguagem, que ele foi inspirado por smalltalk e tal, essas coisas não foram por acaso. Só que, quando eu faço user.name, eu estou mandando uma mensagem que chama name para o meu objeto user. E essa diferença sutil é que muda tudo, né. Porque quando você está mandando uma mensagem, significa que quem vai responder por aquela mensagem, você só vai descobrir em tempo de execução. E aquilo, ele vai passar por uma cadeia onde você vai implementar aquilo de diversas formas. E se variável de instância user, pode ser um objeto user, ou eu posso ter, por exemplo, um decorator, que eu passei esse user como parâmetro e eu atribuí em uma instância. E quando a minha mensagem for recebida, ele vai, por exemplo, mudar o nome para um capitalizer, por exemplo. E não vai ser o nome padrão do usuário. Então, essa é a diferença de eu enviar uma mensagem. Porque na hora que você envia essa mensagem, quem vai receber, ela vai definir o que ela vai fazer, qual método que ela vai executar em tempo de execução. E aí, quando você pensa no seu sistema como um todo, a ideia é que você tenha objetos como caixas, com interfaces bem definidas, onde você vai trocar mensagens entre eles. Quando o Alan Kay começou a falar sobre o tema, na cabeça dele era uma grande rede de pequenos objetos, não importaria onde esse objeto ia estar numa máquina, ia estar numa outra, ele ia estar distribuído, ia ter simplesmente troca entre mensagens entre eles. Então, você tem uma interface muito bem definida e você manda essa mensagem, você não tem que se preocupar com como aquela mensagem é implementada. Então, essa diferença sutil entre fazer uma chamada de método e enviar uma mensagem faz muita diferença quando você está modelando. O segundo item é a questão aqui do encapsulamento. que você escondeu o seu estado interno e aí que eu coloquei um código aqui como exemplo. No dia a dia, a gente vai muito no automático, você vai definir lá uma classe e aí você tem uma variável de instância, você já coloca lá um assessor, você não pensa muito bem na API daquilo, o que você vai implementar para trabalhar internamente com aquilo. Então, quando a gente está falando de encapsulamento, significa que a gente não quer expor para o mundo externo, para fora da caixa daquele objeto, o detalhe de implementação que você está tendo dentro daquele objeto. Então, eu tenho uma lista ali, uma rede de questions e eu tenho um método, o nome desse método que vai ser invocado quando eu mandar a mensagem add question, ele vai adicionar isso, essa questão nova. Só que quem vai utilizar aquilo, ele não tem que saber necessariamente que eu estou implementando essa lista de questões com um array, por exemplo. Poderia utilizar uma outra estrutura de dados para isso. E quando você então define muito bem a API daquele objeto para ele trabalhar com aquele estado interno, você está deixando claro como que aquele objeto funciona. e então, por isso que quando eu falo que você pensar em objetos como caixas pretas, é isso, você vai saber do contrato daquilo e como que aquilo vai ser usado. Agora, como aquilo funciona internamente, como que aquele estado vai ser mudado internamente, quem está de fora não deve saber. Bom, o late binding é um dos conceitos que eu acho que é menos falado, né? Que é o que eu comecei a falar no começo sobre a questão do runtime. Então, quando você tem uma linguagem dinâmica como o Ruby, onde as coisas vão ser definidas em runtime, isso te dá muita flexibilidade. Então, quando ele falou que a orientação objeto para ele era fazer o late binding, que é definir as coisas da forma mais tardia possível, isso permite para a gente ter uma flexibilidade onde os métodos vão ser chamados somente em tempo de execução. E com isso você tem vários ganhos. como o exemplo que eu dei anteriormente, né? Eu tenho um objeto e eu tenho um... que eu decorei ele como outra classe e somente em tempo de execução é que eu vou saber como que ele vai se comportar. Então, isso permite que a gente modele o sistema de uma forma flexível onde eu não tenho as coisas fixas, né? Então, eu acho que num projeto parecido que eu estava trabalhando recentemente que é aqui na PITS, inclusive, um exemplo que eu posso dar é assim, a gente tinha... a gente tem vários objetos para... alguém já trabalhou aqui com o Customer I.O., que é o serviço para mandar eventos e e-mails. Basicamente, é um serviço onde a gente manda... dispara um evento para... e aquele evento é responsável por disparar um e-mail, no final das contas. Então, eu tenho um objeto ali que ele pode atuar em vários contextos, né? Ele pode ser... ele pode estar dentro de um plano de seguradora que cobre furto e ele pode estar num plano que cobre só quebra, acidente. Então... só que para o cliente final, ele quer receber um e-mail. Então, quando eu mando aquela mensagem que é mande esse e-mail, ele vai fazer um disparo de um evento com base no tipo do plano do cliente. Então, se ele for um tipo do plano roubo, ele vai mandar um evento do tipo roubo. Se for ele quebra, vai ser um evento do tipo quebra. Só que isso a gente define lá no código de forma dinâmica. Ou seja, na hora que o objeto for mandar aquela mensagem, ele vai mandar e quem vai responder por aquela mensagem, quem vai definir o plano. Então, isso dá uma flexibilidade para você... quando surgir um novo plano, você simplesmente adiciona um novo tipo de objeto para responder aquela mensagem e aí você não precisa alterar mais no código. Aí, o que você ganha com isso é, por exemplo, quem já ouviu falar, por exemplo, de solid, tem um princípio lá que chama Open Closed, que ele fala que, idealmente, é interessante quando você for modificar o seu sistema, adicionando novas classes, adicionando novos comportamentos e não alterando o comportamento que já existe. Então, se eu tenho um novo comportamento, eu vou criar um novo objeto e vou adicionar ali. Eu não vou modificar o fluxo que já existe. Quando você consegue chegar nesse nível, você ganha muita produtividade, fica mais fácil você adaptar por mudanças. Então, essa questão de late-by-ding é muito importante nisso e você só consegue... não só consegue, né? Ruby é uma linguagem que te permite fazer esse tipo de coisa, você tem muito ganho. Então, a gente terminou esses três itens. Quando você começa, então, a pensar nos três em conjunto, você começa, então, a ter uma mudança de mindset na hora que você estiver modelando. E você começa, então, a pensar em como que você vai escolher os objetos que você vai criar, as classes que você vai criar. Então, por exemplo, a gente tem, às vezes, uma ideia, temos um código, normalmente a gente pensa assim, aonde eu vou colocar esse código? Você já tem aquela ideia na cabeça de como que aquele código vai funcionar e você começa a procurar internamente, ah, eu tenho essa lista aqui de objetos, aonde que ele... será que faz sentido ele ser desse objeto? Será que ele faz sentido ser desse outro? Então, o exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, eu tenho uma classe, por exemplo, room, e eu tenho um método que é available for e eu tenho um usuário, né? Para a ideia é que eu quero saber se esse quarto está disponível para um determinado usuário, cliente. E aqui eu tenho uma versão também semelhante, né? Eu tenho um usuário e eu quero saber se aquele quarto está disponível para ele. Então, eu tenho basicamente ali um problema para resolver, que é pensar sobre o quarto disponível para um determinado cliente ou usuário. Se você pensa nessa primeira opção, faz sentido, né, eu ter essa mensagem aqui. Faz sentido o room ser responsável por receber essa mensagem e decidir se o usuário está disponível ali ou não. Se você pensa também aqui no user, faz sentido, vamos dizer assim, é razoável você pensar nisso. Então, só que claramente, você vê que você tem dois tipos de objetos ali que fazem sentido receber aquela mensagem. Quando você tem uma situação dessa, isso é um indicativo que você está precisando de um novo objeto, né? Então, se você pensa num objeto do tipo que implementa essa regra de negócio, né? Uma classe aqui que vai receber o user e o room e vai decidir se aquilo é verdade, se ele está elegível para estar ocupando aquele quarto, fica mais fácil você depois utilizar esse tipo de objeto em outros lugares. Então, aqui, a gente está falando um pouco, falando sobre Solid, tem lá a questão do single responsibility principle, mas lá é muito focado na classe, né? Fala que a classe tem que ter uma responsabilidade única para mudar e etc. Só que aqui, a gente está falando, a gente está valendo uma responsabilidade no método. Então, quando eu defini antes, no começo, que uma mensagem basicamente é um nome, uma responsabilidade nomeada, aqui eu tenho uma responsabilidade chamada Available for e aqui eu tenho uma também chamada Eligible for. E essas duas responsabilidades, elas parecem que elas podem ser respondidas pelo mesmo objeto. E aí, quando isso acontece, é um indicativo que você tem, então, um terceiro. Então, assim, as regras de negócio são objetos também. Então, quando você... E é o que eu vou estar no início. A gente está muito acostumado a pensar em objetos que a gente pode enxergar, né? Que estão mais concretos ali. Mas, na maior parte do tempo, a gente está modelando com coisas que são processos de negócios. E isso deve ser objetos também. Mas você só chega nesse tipo de pensamento quando você começa a pensar em, assim, ao invés de qual objeto eu tenho que criar, você começa a pensar qual mensagem eu quero mandar e quem deveria responder essa mensagem. Então, quando você muda essa forma de pensar, você muda esse mindset, isso facilita você descobrir outros objetos que você não descobriria se você tivesse ido pelo caminho inicial de tem um objeto aqui, eu acho que esse método funciona aqui, sabe? Então, quando você pensa em todo esse ciclo de mensagem, faz sentido você descobrir outras coisas, aí você começa a pensar num novo nível de abstração. Então, a conclusão que eu queria passar é, assim, às vezes a gente tem muitas linguagens, ferramentas, teorias, e a gente, às vezes, não para para pensar nas definições básicas com clareza, né? E, às vezes, aquilo te impede de pensar de uma forma diferente. Às vezes, a gente vai muito no piloto automático e não pensa nas definições, o que o autor quis dizer, vai lá nos livros básicos e pensa, ah, essa definição aqui funciona para isso, para aquilo. porque, na hora que você está sentando lá para desenvolver, se você não tem essa clareza do tipo, eu vou modelar para fazer tal coisa, eu tenho tais ferramentas, tal caminho é melhor que isso, se você não tem muito claro na sua cabeça, você vai errar. Você vai criar abstrações que você não precisaria criar, você não vai dar bons nomes, e aí isso vai virando, igual ele falou na palestra, vai virando débito, e em cima de débito, e você não consegue depois parar para organizar tudo aquilo, porque uma coisa vai ser dependente da outra e é uma cadeia. Então, acho que é isso a mensagem e obrigado, se alguém tiver alguma dúvida, estamos aí. Aplausos 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 Aplausos